Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como criar um pendrive com vários sistemas operacionais e até ferramentas para te auxiliar em qualquer manutenção que você venha a fazer em qualquer computador ou seja, você vai aprender a criar um pendrive multi-boot mas o legal desse método aqui e dessa ferramenta que eu vou te mostrar agora é que além de você poder utilizar vários sistemas operacionais em um único pendrive também abre a possibilidade para você fazer o upgrade desses sistemas operacionais sem a necessidade de você criar um novo pendrive bootável, entendeu? Por exemplo, sempre que lançar alguma versão nova do Windows ou de alguma ferramenta que você já tenha colocado no seu pendrive você pode simplesmente baixar essa nova versão e colar dentro do seu pendrive porque já vai funcionar tudo perfeitamente o mesmo serve caso você queira adicionar mais ferramentas é só copiar os arquivos que eu vou te mostrar aqui como fazer isso a copiar lá para o seu pendrive e ele já vai reconhecer e vai funcionar normalmente aí em qualquer computador então, sabendo disso, bora lá para o nosso vídeo então bora lá, né galera? a primeira coisa que você vai precisar obviamente é de um pendrive no meu caso eu estou utilizando aqui um pendrive de 32GB porque eu quero colocar bastante ferramenta aqui, né? mas você pode utilizar qualquer tamanho mas esse armazenamento vai acabar limitando um pouco as possibilidades, né? ou seja, quanto maior for o seu pendrive, melhor porque vai caber mais sistemas operacionais ou mais ferramentas, né? então bora seguindo eu vou compartilhar a minha tela aqui do meu computador para a gente dar início a esse tutorial, né? deixa eu só plugar o meu pendrive aqui no PC então a primeira coisa que você vai precisar fazer é clicar no primeiro link que está aí na descrição do vídeo para você cair aqui para dentro desse post, né? como de costume, sempre que eu coloco alguma ferramenta para download para facilitar para vocês eu coloco aqui um post no nosso site, né? para evitar que vocês baixem aí coisas aleatórias na internet a ferramenta que eu estou falando é o Ace 2 Boot é uma ferramenta incrível muita gente aí utiliza o Ventoy mas eu vou dizer para vocês o Ace 2 Boot é extremamente superior extremamente superior inclusive ele tem o próprio Ventoy dentro dessa ferramenta eu vou mostrar tudo para vocês aqui, ó então bora lá bora baixar a ferramenta vamos descer aqui até o final do post como de costume, né? e logo aqui no final você vai aguardar um momento até o site gerar o seu link para download logo aqui abaixo vai aparecer o botão download liberado então vamos apenas aguardar enquanto vamos aguardando aqui já vai papocando aquele like no vídeo aí para fortalecer, valeu? e se você ainda não for inscrito já vai se inscrevendo aqui no canal e ativa o sininho de notificações para o YouTube sempre te avisar assim que sair um novo vídeo por aqui prontinho, download liberado vamos clicar nele e o nosso Free Download Manager acabou de abrir aqui que é o nosso gerenciador de downloads se você já é um pouco antigo do canal você já conhece ele mas se você ainda não conhece o Free Download Manager eu vou deixar um vídeo linkado aqui no card e também aí na descrição do vídeo para você baixar e instalar essa ferramenta que realmente é uma das melhores do ramo ela acelera muito a velocidade do seu download então eu vou simplesmente clicar aqui em baixar enquanto finaliza o download podemos fechar essa tela aqui podemos minimizar também não vamos utilizar e prontinho foi feito o download vou clicar com o botão direito do mouse aqui vou clicar aqui em mostrar na pasta vou apenas recortar ele daqui e colar na área de trabalho para facilitar a nossa visualização prontinho está aqui o instalador e para instalar é muito simples também dois cliques nele vamos clicar aqui em sim pode observar isso aqui automaticamente ele meio que extrai toda a ferramenta aqui para a nossa área de trabalho porque ele tem que trabalhar dentro da nossa área de trabalho então vamos clicar aqui em próximo e pronto a ferramenta já abriu aqui para a gente logo aqui acima podem ver que gerou uma pasta aqui né com toda a ferramenta mas como ela já está aberta aqui uma dica que eu dou para vocês aqui é o seguinte deixe plugado no seu computador apenas o pendrive que você vai utilizar para fazer esse pendrive boot esse multiboot para não correr o risco de você apagar arquivos de algum pendrive de algum outro pendrive ou HD externo que esteja conectado na sua máquina então mantenha somente o seu pendrive plugado no seu PC então o meu pendrive ele já está devidamente selecionado e eu vou fazer agora o seguinte eu vou selecionar aqui o idioma português Brasil e antes mesmo da gente clicar nesse botão para ele iniciar a criação do nosso pendrive bootável né nesse multiboot eu tenho que te avisar que esse procedimento vai apagar todos os arquivos que tenha nesse pendrive então se você tem algum arquivo importante nesse pendrive salva esse arquivo em algum outro lugar para você não perder porque depois vai ser praticamente impossível você conseguir recuperar esses arquivos sabendo disso vamos agora clicar aqui nessa setinha para ele iniciar aqui vamos clicar em ok e vai abrir essa telinha aqui bem feia por sinal e presta atenção nisso daqui em alguns momentos ele vai pedir para a gente fazer apenas uma confirmação e é o que nós vamos fazer aqui ó vamos clicar em ok e ele já iniciou aqui todo o processo da criação do nosso pendrive multiboot né e presta atenção aqui nessa tela ele já está pedindo uma confirmação né então para confirmar vamos pressionar a tecla y vamos dar um enter e ele passa aqui para o próximo passo mais uma confirmação né vamos pressionar o botão y dá um enter notaram que a gente não selecionou nenhuma imagem ISO do Windows ou de alguma ferramenta pois é depois de criar o nosso pendrive multibutável né o nosso pendrive boot é que nós vamos pegar as ferramentas as imagens ISO e colar no pendrive mas fica tranquilo que eu vou mostrar todo o passo a passo aqui então fica até o final do vídeo mais uma confirmação aqui novamente vamos dar um um y aqui novamente né vamos dar um enter pronto galera ficou verde aqui a tela quer dizer que o procedimento da criação do nosso pendrive multibut já foi concluída e está funcionando normalmente né deu tudo certo então vamos apenas pressionar qualquer tecla para ele fechar essa telinha aqui né pressiona qualquer tecla prontinho aqui vamos dar um enter novamente né somente para ele instalar o vento lá dentro do nosso pendrive vamos dar um enter novamente e pronto deu finish aqui vamos pressionar novamente qualquer tecla né para ele finalizar e novamente ficou verdinho quer dizer que deu tudo certo vamos novamente pressionar um enter e pronto quando ele fechar aqui finalizamos aqui a nossa criação do nosso pendrive boot então nós vamos fazer o seguinte agora nós vamos passar as nossas imagens ISO né é a imagem ISO do Windows das ferramentas né então vamos fechar o programinha e eu vou lá no meu pendrive para mostrar para vocês como ele ficou né aqui este computador e observem isso aqui galera o nosso pendrive foi repartido em duas partes essa daqui né que é da unidade G você não vai alterar nada você não vai mexer nesses arquivos a única partição que você vai utilizar é essa outra aqui que é a partição maior que sobrou aí do seu pendrive então o que é que nós vamos fazer aqui vamos abrir essa partição e vamos vir aqui até essa pasta aqui chamada ISO e pode observar que tem uma lista lista de pastas aqui né antivírus backup doc linux é utilities tem também o Windows e como você já pode estar imaginando o que você vai precisar fazer agora é simplesmente copiar a imagem ISO e colar na pasta respectiva a ela né por exemplo eu tenho as imagens ISO aqui do Windows né deixa eu pegar aqui na minha imagem ISO cadê o Windows então aqui eu vou simplesmente selecionar a imagem ISO que eu quero colocar lá no nosso pendrive no pendrive multiboot né então eu vou selecionar aqui o Windows 10 22H2 e também o Windows 10 22H2 Lite mestres da informática essa versão do Windows 10 Lite eu mesmo que estou desenvolvendo então logo logo eu vou soltar um vídeo aqui mostrando mais coisas sobre ela né eu vou mostrar como baixar e como instalar o Windows 10 Lite mestres da informática já comenta aqui se você vai querer ver esse vídeo e também se você vai querer fazer o download dessa versão Lite que com certeza vai funcionar em qualquer batata game ou até mesmo naquele computador da Xuxa né ele vai funcionar perfeitamente então se você ainda não for inscrito aqui no canal inscreva-se agora e ativa o sininho e notificações para o YouTube te avisar assim que eu postar o novo vídeo aqui falando sobre o Windows 10 Lite entendeu então bora lá já marquei aqui vou dar um CTRL C para copiar eu vou simplesmente navegar até o meu pendrive e vou colar lá na minha pasta ISO né porém eu vou colar aqui na pasta Windows e cadê o Windows 10 vou simplesmente colar aqui entendeu vamos voltar lá novamente na minha pasta ISO e eu vou copiar também essa versão do Windows 11 22H2 ah inclusive se você não sabe como baixar a imagem ISO do Windows 10 do Windows 11 eu vou deixar alguns vídeos linkados aqui na descrição do vídeo e também aqui no card para você assistir algumas aulas para você aprender a forma correta para você baixar a imagem ISO de qualquer versão do Windows então eu vou copiar essa imagem ISO do Windows 11 e vou repetir o mesmo procedimento vou colar lá na pasta cadê o Windows o Windows 11 prontinho eu vou colar ela aqui a mesma coisa serve também para as ferramentas deixei lá na minha pasta ver ferramentas eu tenho aqui o HD Regnerator que eu vou trazer vídeo dele aqui no canal e também o Laser Software Recovery que eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como utilizar eu vou deixar o link dele aqui na descrição e também aqui no card para você assistir essa aula que está muito top vou copiar ele aqui também vou navegar lá para o meu pendrive novamente na pasta ISO cadê vou colocar ele aqui em Utilities né deixar ele aqui mesmo pontinho está copiando também então é basicamente isso que você precisa fazer você tem que ter a imagem ISO da sua ferramenta do seu Windows que você quer colocar no pendrive você vai simplesmente copiar e colar na devida pasta referente ao sistema para também não ficar bagunçado para ele ficar todo arrumadinho para ser mais fácil até para você encontrar na hora que você fizer o boot em algum computador você vai fazer alguma manutenção então vamos apenas aguardar a transferência desses arquivos ISO lá para o nosso pendrive enquanto a gente aguarda eu já peço que se você não for inscrito se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para o YouTube sempre te avisar assim que sair um novo vídeo por aqui me siga também lá no Instagram porque eu sempre estou postando muito conteúdo por lá inclusive eu posto até mesmo todos os bastidores aqui do canal então me siga no Instagram para você ficar por dentro de tudo que está rolando ah galera uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que esse procedimento aqui esse pendrive multiboot vai funcionar para qualquer tipo de BIOS para qualquer versão aí de computador também vai funcionar para os computadores novos vai funcionar para os computadores antigos realmente em qualquer computador esse procedimento aqui esse pendrive boot na verdade ele vai funcionar por que? porque ele funciona tanto na versão Legacy quanto em MBR então qualquer computador que você venha a pegar para fazer alguma manutenção alguma formatação esse multiboot vai funcionar perfeitamente pronto galera já passei todos os arquivos aqui para o nosso pendrive e agora vou simplesmente dar boot no pendrive aqui para a gente ver como ficou vou mostrar para vocês como utilizar esse programinha então vamos fazer o seguinte vou ligar o computador aqui no caso desse computador para entrar lá na BIOS é pressionando a tecla F2 então vamos pressionando aqui até ele aparecer ignorem essas linhas que estão nascendo nessa tela eu vou trocar essa tela aqui não sei quando mas em algum momento vai acabar trocando deixa eu ver eu vou vir aqui em boot boot priority e observem isso daqui galera no computador de vocês vai aparecer também como está aparecendo aqui o FI SanDisk que é o meu pendrive e também tem aqui SanDisk o que quer dizer isso daqui esse SanDisk aqui que está aqui na terceira opção é o programinha na versão de MBR ele vai funcionar nos computadores antigos e o daqui como você já está vendo é o UEFI então eu vou fazer o seguinte eu vou selecionar aqui vou selecionar esse aqui UEFI ou apenas clicar aqui em salvar e dar um yes para ele iniciar aqui o nosso pendrive multiboot se fosse um computador antigo eu iria selecionar somente aquele outro aquela outra versão e pronto galera esse aqui é a tela do programa deixa eu tentar aproximar aqui um pouquinho peraí prontinho e aqui pode observar isso aqui vai ser listado todas as opções que nós temos que no meu caso eu apenas coloquei lá o Windows então já apareceu aqui a pasta Windows vou dar um enter já vai listar aqui todas as pastas que tem o nosso Windows então vamos descer aqui até o Windows 10 pronto essa pasta aqui vai ser listado todas as imagens ISO do meu Windows 10 a mesma coisa vamos pressionar aqui em ESC a mesma coisa lá no Windows 11 está vendo aqui de Windows 11 prontinho está aqui a minha imagem ISO do Windows 11 deixa eu voltar lá também para dar uma olhadinha no lá em Utilities né que eu coloquei também aqueles programinhas foi então Utilities e está aqui todas as minhas ferramentas né que eu coloquei o Lazy Software Recovery e também o HD Regneration que eu ainda vou mostrar aqui no canal como utilizar essa outra ferramentinha aqui então eu vou fazer o seguinte eu vou simular aqui uma formatação né do Windows uma instalação vou lá em Windows novamente nessa pasta aqui não cadê pasta Windows é essa daqui vou dar um Enter então vou selecionar a instalação do Windows 10 aqui né vocês veem aqui como é todo o procedimento utilizando essa ferramenta abriu mais uma opção aqui nós vamos vir aqui nessa outra opção boot Windows install né então dá um Enter vai ser listada as versões que tem nesse Windows né no caso dessa imagem ISO tem a versão 32 e 64 bits vou dar um Enter aqui no 64 bits vai aparecer mais algumas opções aqui pra gente mas eu vou selecionar essa primeira opção mesmo que a opção que faz toda a instalação então vou dar um Enter vai carregar todo aqui o script né da ferramenta e aqui é simplesmente seguir todo o processo da instalação do Windows no caso daquela imagem ISO do Windows Lite que eu tô criando ele nem abre essa tela aqui ele simplesmente passa a instalação toda automaticamente e simplesmente entra no sistema já com tudo configurado devidamente pra Windows rodar perfeitamente em qualquer PC antigo eu não vou seguir a instalação aqui porque o intuito desse vídeo é simplesmente a criação do nosso pendrive multiboot que vocês já viram aí que funcionou e com certeza eu sei que você vai testar essa ferramenta também pra criação de pendrive multiboot agora deixa aqui nos comentários se você conseguir fazer o seu pendrive multiboot caso tenha ficado alguma dúvida deixa nos comentários aí também que eu vou estar tentando te ajudar o mais rápido possível logo aqui na tela vão aparecer vários vídeos que com certeza vão te interessar eu tenho certeza que você já deixou seu like já se inscreveu aqui no canal então muito obrigado por você ter assistido até aqui e eu te vejo em algum desses vídeos até mais tchau